A Associação Rural de Rolim de Moura está em contagem regressiva para a realização da 34ª edição da Exposição Agropecuária, que acontece no município entre os dias 2 e 6 de agosto. Além de oferecer entretenimento à população, o objetivo da festa, segundo a ASROLIM, é movimentar o agronegócio e o comércio da região. Ivo Cassol, presidente de honra da festa, diz que toda a equipe tem trabalhado para resgatar a tradição do evento. Toda a equipe da comissão organizadora aqui da diretoria, nós temos se esforçado muito para poder devolver para a sociedade esse parque, essa estrutura, que é uma estrutura que a gente veio lutando há tantos anos, aqui tem uma história. Era o pai do Diego, era o pai do Etos, que lá atrás era o secretário de Feminado Batistão, e nós estávamos vendo escapar isso aqui para os nossos dedos, escapar isso aqui dos nossos olhos. E nós simplesmente assumimos isso aqui, e eu fiquei como cargo agora, como presidente de honra, para quê? Para poder dar apoio, dar sustentação e ajudar com o conhecimento que a gente tem, e ao mesmo tempo, entendeu? Retribuir para a sociedade e para o povo, para que essa festa não é minha, não é do Diego, não é da diretoria aqui, entendeu, do Etos? Essa festa é da população. E a Zona da Mata, que é a capital da Zona da Mata, que recebe todos os pessoal da cidade vizinha, este ano nós temos uma grade extraordinária. A abertura acontece no próximo dia 30 de julho, com a tradicional Cavalgada, que este ano vai premiar as melhores comitivas. E aí, o primeiro lugar, nós vamos dar a premiação no valor de 3 mil reais, o segundo lugar, vamos dar a premiação de mil reais, e o terceiro lugar, a Azulim mandou preparar uma fivela muito bonita, da 34ª Expo Agro. Já a programação do parque será a partir do dia 2 de agosto, com três shows nacionais, rodeio, exposição de animais e outras atrações. João Bosco e Vinícius, na quarta-feira, dia 2, na quinta, só show no palco alternativo, os eventos acontecem normalmente aqui, rodeio, prova de tambor, e aí o show só no palco alternativo. Aí, na sexta, novamente, grande show com a Laana Prada, primeira vez em Rondônia, e no sábado, Bruno e Barreto fechando os shows nacionais. Lembrando que todas as noites, o palco alternativo estará aqui funcionando, cada noite, com uma dupla diferente, tocando até 3, 4 horas da manhã, para a nossa população poder se divertir à vontade.